E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um corte do Aftermath Connection. Eu, Eduardo Felipe e Romulo Marques falando sobre um assunto que bombou durante a semana. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você já participa do nosso grupo no WhatsApp de sorteios mensais de produtos. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop malheríssimo no centro do Rio, que está fechado na pandemia. Mas que eles possuem um site para que você compre. E eles vão despachar para todo o Brasil, bem embaladinho, tudo bonitinho. A Tunus, que faz camisas iradas, temáticas com jogos de tabuleiro. A bolsa que eu sorteio todo mês aqui no canal para quem é apoiador do PicPay. Para você carregar seus jogos com segurança. Caneca temática, porta-dado de couro. Um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorila 3D, que está sempre imprimindo um componente bonitão, bacanudo, para deixar o seu jogo lindo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E não se esquece, a gente está participando da fase final do Prêmio Ludopédia, na categoria Mídia Audiovisual e Mídia Digital. Vai lá, vota na gente, fortalece, que a gente os agradece. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, mete a máscara. E se é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele joinha da confiança para fortalecer. Valeu. O texto, no geral, é falando da tentativa dele de trazer o Príncipe of Florence, do Kramer. Então, o nosso ponto agora é justamente sobre esse esquema. Essa iniciativa, em 2014, de fazer essa linha mais pesada. De trazer esse conteúdo mais parrudo para dentro da Fantasy Flight. Então, nesse ponto da chegada dos clássicos, para mim, eles viam como uma grande aposta, até porque o cara fala que é fã do Nizia e o Reiner Nizia. Ele é mestre, o cara é sinistro em design de jogos tabuleiro, é um cara conhecido no mundo inteiro. Então, para mim, isso é um grande passo que uma editora do tamanho da Fantasy Flight dá para poder ter uma linha dessa dentro da empresa. Porque, às vezes, a gente pode falar assim, porra, mas os mundos estão largando agora porque os caras foram meio, porra, não, vai fazendo qualquer parada aí. Não, eles não foram fazendo qualquer parada aí. Eles, porra, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um cara, porra, que o mercado reverencia e vamos lançar os produtos dele. Então, na minha opinião, essa entrada dos clássicos do Nizia, num primeiro momento, e depois eu vou falar sobre o Príncipe of Florence, é uma atitude da Fantasy Flight de que ela não estava de bobeira na parada. Que ela queria realmente chegar e falar, Mercadão, temos aqui euro de qualidade. Porque, obviamente, o povo americano, o consumidor norte-americano, ou estadunidense, para vocês dois ficarem mais felizes, é... Eu gosto de gentile. Ele gosta muito da parada cinematográfica, como eu conversei com o Fel aqui, do lance do zumbi-side ser cinematográfico. Então, não é uma questão que ele gosta mais de euro ou de ameritrade, é porque o Amerigold, para não ser cancelado no... O Amerigold, ele... Ele entrega melhor o que o americano quer. Então, eu vejo essa atitude, essa iniciativa da Fantasy Flight, nesse passado, e que infelizmente acabou, como uma parada muito corajosa. Na época, ela não deveria faturar tanto quanto ela fatura hoje. Ela devia faturar bem menos do que hoje. Então, foi muito mais arriscado do que seria ela fazer. E talvez não hoje, mas alguns anos atrás, seria menos arriscado do que fazer quando ela fez, quando ela tomou essa iniciativa. Então, ele mostra isso. E depois, porra, vendo o texto, você vê o carinho do chefe lá, do diretor, com o Kramer. Do cara, tipo assim, caraca, eu nunca conheci ele pessoalmente, fui conhecê-lo em Essen, acho que era em 2016 ou 2017. Conversei com o cara, o cara topou, e aí ele faz todo um redesigner gráfico do jogo. E eu já vi o Príncipes of Florence, e pra mim parece parada do papel de um jogo do bicho. É verdade, cara. Aquelas letrinhas que tu não entende nada. Tu não jogou não, Fabrício? Cara, eu vi você. A gente ia jogar na época que saiu o mundo de Tile Placement aí. Eu já ouvi algumas vezes. Vamos levar pra jogar essa parada. Eu acabei não jogando. Mas, meu irmão, os textoszinhos parecem, porra, apontam bem o jogo do bicho. Tu não consegue ler, não consegue entender nada disso aqui. E, porra, na reportagem ele mostra como ficaria um jogo novo, mano. Nossa senhora. O redesign dele é sensacional. O visual é absurdo. Da tristeza. E ele fala da tristeza de, porra, de, cara, cadê o... Pô, tinha a variante cooperativa pro Príncipe of Florence que eles tinham desenvolvido. Caraca. Esse é um outro ponto, né? Porque com o relançamento desses jogos, os autores têm a oportunidade de rever coisas nos jogos, às vezes, e lançar uma versão 1.2, 1.0, 2.0 e corrige coisas. Feld fez isso no Notre Dame. Sim. Quando saiu uma... Alaban fez agora. Tinha uma cartinha lá que depois, de uma série histórica gigante de jogos, ele viu que, pô, isso aqui, em vez de dar três cubos, vai dar dois cubos. Isso aí. O Tigres e o Frates vem... Essa versão nova da Fantasy Flight vem uma variante do tabuleiro também. O Alaban mexeu no Floresta Encantada pra sair pela Adoleta. E é isso, cara. E é isso. É a oportunidade que a gente tem de tentar dar aquele tapinha que tu não deu, porque, porra, não tava... Que não deu tempo, às vezes, na produção. Não deu tempo, às vezes. Sacou? É isso que não deu tempo. Depois que... Pensando ainda no exemplo do Notre Dame. Reposto que, lá, tem coisas que você só vai perceber, matematicamente, depois de uma amostra de partidas gigantesca. E aí, o mercado te dá. Esse negócio é falar. Falar aquele tweet ali de que, puta, essa estratégia aqui é 0,4 mais dominante. Deixa eu tirar esse cubinho aqui pra o jogo ficar... Tirar essa... Pra não ser um caminho que a galera vai explotar nesse sentido. Todos esses jogos tiveram essa oportunidade de revisão. É verdade. E, novamente, todos são designs que sobreviveram muito bem ao tempo. O Proofed Desert, que é um que a gente perdeu a oportunidade de ter, né? Como você estava falando, que a gente só chegou a ter um dos jogos dessa série Euro publicados no Brasil. Com o encerramento dessa série Euro lá fora, não sei se vocês vão continuar investindo em licenciar esses produtos, né? Não vão ser mais pré. Então, nessa, o Brasil ficou sem o Proofed Desert, que é um jogo que eu acho brilhante. É um jogo diferente, não tem... Você vai montando, você vai... É como se você tivesse um mapa e você fosse desenhando linhas nesse mapa pra poder cercar territórios, né? E com isso ir cortando o teu oponente pra tentar cercar um determinado território também. É um tipo de mecânica que você não vê muito por aí. Não tem muitos jogos que tem uma pegada diferente, muito parecida com aquilo ali, entende? Então, enfim... Os caras se mantêm com mais distância, né? É, assim, e é um jogo muito inteligente, muito simples de explicar, muito simples de jogar e muito, 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 muito bom. Ficamos sem quem tem aí uma edição do Proofed Desert que já tinha saído pela Fantasy Flight até nessa Silver Line, que foi como eu conheci o Proofed Desert, é... Pô, preserva porque é um jogão, cara, e me chamou pra jogar. Quer complementar alguma coisa, Edu? Cara, sim, é o que eu acabei falando aí no meio, cara, é uma pena mesmo a gente não poder ter o Prince of Florence, cara, porque ele é um dos jogos que eu... É como o Romulo falou, né, cara, do Taj Mahal. É um jogo que eu adoro, que eu já joguei algumas vezes, joguei com Kaká algumas vezes, mas é aquele jogo que eu fico assim, caraca, tô fazendo alguma coisa errada também, sabe? É... E, cara, eu vou jogar esse jogo só quando eu for jogar com Kaká ou com Bousada, que eu acho que são as pessoas que têm o jogo. É isso juntando com a decepção, né, do cara, eu esqueci o nome do cara do texto, ele falou, a gente não poder lançar, sabe? E a gente viu, né, cara? Isso, se tu olhar na reportagem ali, na parada, o jogo tá lindo, cara, tem umas imagens do jogo, o jogo tá lindo. E eu já, apesar daí da, do texto de anotação de jogo do bicho, né, eu achava o jogo assim, pra época que ele foi lançado assim, ele era maneirinho, assim, né, o caprichado. Ele tinha uma produção caprichada, né, cara? Mas o design dele, realmente, deveria ter levado ao nível do game design, o design gráfico, também. Eu vou falar uma coisa, quando eu vi a matéria, opa, Prince of Law, é sinalia, eu no clássico, aí eu li, aí foi aquele balde de água fria, é uma pena, realmente, cara.